O domingo de primeiro turno das eleições foi marcado por substituições de urnas durante o pleito em Minas. Entre as cidades da área de cobertura da TV Leste, a votação teve que ser realizada manualmente. E também no Estado, né? Registros policiais foram lavrados pela Polícia Federal. E a Viva vai repercutir isso com a gente. Olha, Viva, quer dizer que teve lugar, então, que teve que votar com papel, a moda antiga? Boa tarde pra você. É, Nico, teve que ser a moda antiga, viu? Boa tarde pra você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só, em Minas Gerais, 532 urnas tiveram que ser substituídas, viu? De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, isso representa cerca de 1,6% dos equipamentos do Estado. Segundo a Justiça Eleitoral, em três sessões eleitorais, a votação teve, sim, que ser realizada de maneira manual, sem o uso das urnas eletrônicas. Essas ocorrências aconteceram nos municípios de Capelinha, Manhoaçu e também Novo Cruzeiro. Agora vamos falar sobre as ocorrências, Nico. A Polícia Federal, em Minas Gerais, registrou oito termos circunstanciados de ocorrência. E realizou uma prisão em flagrante, tá? Sete desses crimes, dessas ocorrências, foram relacionadas ao crime de boca de urna, um por violação de sigilo do voto e também uma prisão em flagrante por dano físico à urna eletrônica. Volto com você no estúdio, Nico. Obrigado, Vivian. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no BG.